Pra todas as mina firmeza, pra todos os nao da peste, vai começar mais uma, a barra da leste. 1 2 1 do barulho, o prato novo, Samara volta pro fundo do bolso e depois se sobe de novo, ah, pra você ver qual que é a fita, no final das contas agora pare e analisa, porque assisti a fita, perdi fazer ataque e ir pra não morrer igual Jesus, até a dupla face caralho, só referência pra lá não entende, mas não se move em dentro da sua mente, se você quiser ganhar de mim, pode ser mais competente. Vai, 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 vai! Cheguei, demais e três, dois, um, wow, você é um fusão, fiz a contagem porque eu também tô contando o quanto os portos estão tirados do chão, você fala que se conhece, só que não viva de tudo uma levada, eu sei que eu travo, assim, onde eu vou, e só mostra quem sabe de nada, mas aqui é a fita, perfeito, por isso você é de Araque, por isso que E agora eu não tô dizendo que foi muito ruim seu ataque Você não é Jesus, meu parceiro Por isso que agora a mano tá confiando Não se comparem a Jesus, não é entidade É só o meu mano que é o meu parceiro Por isso que eu vou atacar Até porque pode ter certeza que nessa daqui Eu vou ter que despear Me esmalta lá pro poço, tudo bem nesse fim Vem pro poço, irmão clima Tem que ir e me der cair Meu mano, isso é coerente Eu não preciso mostrar pra você que eu sou mais competente Sabe por que? Rimar pra mim nunca foi problema Se eu fosse tão ruim, não tava até hoje na cena Vamos lá, pra um chato muito tarde Barulho que mostrou das imãs de revista Desculpa pela flora de mané Barulho que mostrou das imãs de vitórias Vem pro poço, irmão clima Volta! Então volta você, senhoras e senhores Vamos pra cima Senhoras e senhores Uma mão só Ele, a primeira região, tá muito alto aí naquele esquema, tá ligado? Aí você dá energia, hein? O ar de fogão do pixel vai derrubar quando todo mundo chegam a mão pra cima, hein? Vem, vem, família! Vem, vem! Vem, 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 Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Bota ela em cara Bota ela caralho Pô, 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 pô Se você não vai passar nem de passe, por isso que agora repara Até porque pode ter certeza que sua janela da mente está clara Se você quiser me bater de frente, mano, você sabe, eu tenho uma rara Você é tipo do homem, faz por isso que eu boto, mas só duas caras Essa aqui é a fita de um parceiro humano Você tá tabumbando Eu não tô entendendo, eu sei tão desanimado, por isso que eu não tô gritando Eu tô pequeninando parceiro, por isso que agora meu mano é assim Você mandou rima boa e eu também, a diferença é que você perde pra mim Por isso que agora eu te conto Independente da modalidade humano, do pinto, eu sempre maltrato Se quiser ganhar de mim, meu mano, com o diabo, você assina contato Porque quando é questão de rimar, ele diz que amasse, isso é um fato Por isso que agora, mano, você sabe que beleza Até porque, pode ter certeza, mano, que agora sua cabeça eu vou lotar na minha mesa Se você quiser depois de comemoração, você vai ter a cerveja Só que você é aperitivo, por isso que eu boto cabeças na bandeja Ei! Já era meu mano, por isso eu apola Melhor você ser competente, senão vai conhecer a rainha mutuola Você vai deixar! Você vai deixar! Você vai deixar! Rima de pincar Rima de pincar Rima de pincar 2,5G, agora vou te espantar Modalidade de entrar, beijar, eu vou te mostrar Achei-me o conserto, nunca pinta, eu vou te escolher O senhor é meu pastor em cristão e não voltaram Eu já achei que vem cansa, caralho Eu vou mostrar porque que eu dou trabalho Eu sou exorcista Perante no topo, pois tu é abençoada Pode virar teu pescoço Quando eu sou poletista, sabe, mas não vai do que eu vou dizer Se eu coloquei cheio de flores Só me levaram a fazer o meu louco Agora a gente sabe que eu sou metade Eu desci com o fundo do doce E essa amarela prende o cristalho Mas agora a gente vai luta A gente vai lutar Eu sou mais cabreiro Essa é a desplazaão A gente vai lutar Você tá sentindo agora o gostinho desse terceiro? Terceiro! 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 Caralho! Pode considerar? Terceira Rádio na Cosa! E qual é o papo ali que termina? Sempre tem! Vitoras começa! Vitoras começa! Vitoras! A gente começou pelo seu pinto! Eu tava ali conversando com a Luvins que antes de a batalha começar ela falou assim... Vitoras nasceu pela descendente Ah não! Falou jogando? Eu, particularmente Andrade não deixava! E aí o parça? Vem que vem! Vem que vem! 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 Mata Amina Lale, mata Amina Lale! Cota lá, cara! Isso é o mais de caralho! Bar-bar, bar Fim, dois, um... Viva! Se vai dar contagem, o seu primo agora é seu O seu cristal emprego tem que eu sentir que você espereceu Você fala que é titiano, não percebeu? E mas não faltará, pois o povo é a voz de Deus Se eles gritam, eu mato Suave já fora a nariz Você ali na brava, representa na batida Só que uma coisa eu te falo Olha a cadeirada assassina Rainha do tio lá, você já ganhou se com esse, se diga Isso foda, parceiro, por isso que agora eu te mato de fim Se você ganhou se com a dinheira, porque ali, menina, não tava aqui Só que eu não me mato tudo, meu parceiro humano Essa é a minha palavra Suas duas fãs de boa rima que quando eu rinava, se eu usava Essa aqui é a fita, meu parceiro, por isso que agora é de nível Nada não como ele, eu foda Como ele acha que é incrível Só que no final disso, no mano Ele acha que é incrível A Samara aprendeu pra lembrar isso aí Só que me fala, isso é impossível Então, se você não tá ligado, me faz isso aí, detalhe Isso é impossível 007 Bustlines Tem um bagulho que eu falo Corra com a sua cabeça Eu não acho que eu sou incrível, desculpa Eu tenho certeza Tudo bem, se eu criei no final do jogo, não vai dar um serviço igual Mas eu sei que na verdade eu vou dar pra escola A gente se vai te fazer, eu vou te achar a bola Ele fala que ele é incrível Eu vou virar o pessoal do dia fora Até porque pode não virar o pessoal se você sentar um Bustliger na sua cara Ei, é pra mim, abaixa a bola? Você não desenrola? Vai entender com o Vitonas? Vou abaixar a bola Aqui na Improvisada Pronto, o Ebi, se matei com a bola abateada Só que você fez feio Meu parceiro, o apoio é na cara Pode com mais que um chute no meio Cada vez eu vou te dizer Por isso que a rima é em praga Aí me tolando, abaixa de novo Virar de copo que eu vou te chutar pra sua casa Vou chutar pra sua casa Não vai te chutar de novo Pode mandar bolha a casa, querido Estelete Minha casa é aqui Tudo bem, por isso que agora você que estoura Só que antes de você colar aqui Leve-se pra sua casa fora Essa aqui é a vida do meu parceiro E por isso que essa é levada Ganhou cinco nesta em seguida E quando você foi campeão de uma temporada Põe, 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 p Não vai ficar ali! Desculpa aí! Vamos aí! Barulho é pra você com vontade! Barulho que gostou das imãs de Vitória! Barulho que gostou das imãs de Medizque! E pra próxima fazer muito, muito, muito barulho para no Toro!